Tiziane Pinheiro levou as filhas, Manuela e Rafa Justos, para aproveitar tudo que o Parque da Universal Studios, em Orlando, nos Estados Unidos, pode oferecer. E é claro, que a apresentadora da Record TV dividiu tudo com os seguidores através dos stories do Instagram. Estamos chegando aqui, onde vamos visitar os dois parques da Universal e vamos fazer um VIP Tour. E vou mostrar tudo para vocês. Ó, estamos aqui no Minion, vamos entrar agora. Tá animada, Manu? Muito legal. Primeiro brinquedo da Manu, em Orlando. É a Universal. Meu Deus, Manu. Manu, eu tô com medo. Manu, eu tô aqui no Manu. Vamos lá, Manu, agora! Acabamos de ir no Jurasque River. Nossa, a gente desmolou inteira, né Rafa? O calor tá... tá funk aqui, mas esse VIP do Universidade é legal que a gente entra por trás dos brinquedos, então a gente não pega tanta fila, porque o calor fez matar. Acabou demais gente, esse que é o melhor, porque tem água, que é muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.